Música 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 Donne-moi tabac manger Sans la tabe tu ne peux pas manger Oh dis donc toi tu as toujours dit que moi j'ai gros ventre Quand je vais me courber las Pour manger ça ne sera pas facile pour moi Oh! Você tem que se levantar, eu vou te depover isso. Se levantar isso, tá? Mas isso é que é? Mas é o que nósíamos nos comerAM hoje. Não é a chequeira que nósíamos nos comerAM hoje. Os fris, lá. Mas você não pode mudar um pouco, meu Deus! O que é que é que é que nós��íamos nos comerAM hoje? Você não pode mudar uma coisa? Quando você era em день, você não ia comer o que? Você não ia comer o que? Não. Ei, ei, ei. Não precisa me dizer isso, hein? Quando eu me pego aqui, as pessoas me pego em casa. Primeiro, eu te dou a quem? Eu? Não é você? Então? Mesmo se eu mudar seu pequeno, sua grande venda vai mudar. Eu não te permito dizer isso, hein? Sua grande venda vai mudar. Oh, perdão. Olha isso. Você tem a a curé, eu estou bem. Você vai me conhecer aqui. Certo, hein? Eu vou te dar o dinheiro para você. Eu estou aqui. E aí, eu vou te dar o dinheiro da minha casa. E aí, eu também... Eu não tinha tempo. Ah, eu vou te dar o dinheiro para você. Ah, é isso. Eu estou aqui para te dar o dinheiro da casa. Sim. Eu estou aqui a pagar o final da semana, mas eu não te vejo. E eu também não tenho tempo. Ah, bom, mas eu preciso ir ao chão. Não, bom, isso faz 10, e depois isso faz 10. Ei! Ou você tem alguém que pensa em sua casa, mas o outro, ele vira em todo. Ele faz... Ele não pensa em sua casa. Bom, como eu estou em retardo, eu vou para o trabalho. Isso faz quase menos que eu não paguei minha casa. Mas o que significa isso? Oh, obrigado, meu irmão. Quando minha mulher vai ver isso, ela vai começar a tremer. Oh, mulher! Ah, isso é bom, esse dia. Oh, realmente? Você diz pio! Você vai ver. Oh, bom, bom. Oi? Bom, bom, bom. Bom, bom. Você está bem? Sim, você está bem? Tem uma roupa. Em todo caso... Se não, é o meu querido. É apenas 2 mil francs. Você me deixou a 1 mil francs. Não! Você vê, é um amigo que veio da América. Não tem uma roupa. Você tem que me dar uma roupa. Eu não tenho uma roupa. Eu não tenho uma roupa. Porque é um chão que é tão joelinho. Bom, 1500. Mas não tem dinheiro. Pagnes? Pagnes lá também, não tem dinheiro. São dois pagnes, são joelinhos. Pagnes lá também, não tem dinheiro. Você não tem dinheiro? Eu também não tenho dinheiro de seu dinheiro. É bom, é bom, é bom. Você acha que eu vou voar isso? Eu não estou voando. Eu não estou voando. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu vou pegar aqui. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. É difícil, um problema de dinheiro também. Meu querido, isso é bom. Isso é bom. Então agora eu vou pegar aqui. Não está no carro, não é? É você que você quer bairro dinheiro? É você que você quer rica, todo mundo aqui. É você que disse que minha mãe não pagou o dinheiro? Ele não pagou o dinheiro? É você que disse que minha mãe não pagou aquele dinheiro? No homem não vai pagar o outro lado. Quando ele vai pagar, onde você põe o que você põe? Quando ele vai pagar o que você põe? Ele não vai pagar o seu pai? Ele não vai pagar o seu pai. Quando ele vai pagar o meu marido, você prendra tudo para o dinheiro. É que você põe? Para gastar. Não se põe para o meu marido. Não se põe para o meu marido. Tem que me põe para o meu marido. Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou quem? Ele me fazia de mal. Você vai me encontrar, você vai me encontrar! Você tem compreta? Você tem compretação? Para você que eu este o? A casa ou a para você ali? Eu, eu est venco me separando. Gostã, você está me separando! Eu te entendi! Deixa eu lhe fracar! Deixa eu lhe frapper! Deixa eu lhe frapper! Porque você não havia visto nunca! Deixa eu fracar! Eu te entendi! Como você diz que eu estou falando de mim, eu estou à cicket! Eu entendi! Você tem que me entendi! Eu estou a dinheiro com você! Tudo que você está dizendo entre vocês... Eu sou que eu estou no coração... Não há problema, tudo o menos sé que dá a crédito aqui Sou dito mesmo,元so vai te destruar Venha aqui Vamos e te destruir Mangi, meu marido não Se você diz que você está mulher, 음악 Se você vai, você quer ver Você vai ver. Você vai te acerter. Você vai te acerter. Não, não. Me dágunte... Quando você está ter seu marido, o membro do seu marido, está à nua em sua casa. Você vai te dizer que não vai ser tão relacionado? Não vai ser desse tipo de problema. Só vai ver? – Não vai, não vai. – Arrête. – Eu posso te acerter? Não, não, não. Eu preciso saber que eu... Mas não, não. Por favor, você faz cinco anos que vivemos aqui. Não há história entre nós. Eu vou te pedir, arrêtez. O que você diz ao meu marido, eu estou com certeza de você. Entendeu? Hoje, meu marido é bem-nado. Eu vim até a sua família para me lembrar. É isso que... É isso entre você e o meu marido. Não é eu que eu construí esta casa. Você entendeu? Você está tente de duar e coca! É isso que eu disse ao meu marido. Não é a vida de te associar a tua família para me lembrar. Mas eu penso que você se envia. Eu lhe disse. Você não me conhece mais agora? Eu lhe disse. Adjigui! 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 Adjigui, olha o que eu vou fazer. Adjigui! 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 Olha meu pai, eu tenho 3 bouteilles dentro. 3? Não, não tem nada. Isso é o capítulo. Aqui está o capítulo. Olha o que é. Sim. Vou pegar esse aqui. Olha, olha. Que é isso? 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 Nós não temos nada. Não tem nada. Nós nos tiramos na terra como um paquete de cigarro. Olha, eu boro o chapalo. Chegoué, eu me chamo? Chegoué, eu te chamo? Eu sei. Eu vou fazer um tour na casa. Porque minha filha está aqui. Eu tenho tempo de ela ver com os dois. Dei, eu tenho 2 olhos. Se eles chegaram, eu vou dizer que... Eu vou jogar. D'accord, 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 la demi-couteille, tu prends ça. D'accord, Dio, tu n'as pas encore payé. Oh, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Ok, abeban, abeban, qu'est-ce que tu bois? Je vois Dede. Ah, oui, Dede, attention là-bas, attention derrière. Bon, on se voit, hein. D'accord. Laisse-moi, allez. Bon, se rafle, se rafle. D'accord. Se rafle, je vois. D'accord. Je vois. D'accord. Hop, attention. Au revoir. Bon, on le voit. Au revoir. Il faut l'ami de quelqu'un pour le sauver. Euh, Nassou. Nassou. Oui? Apporte le sachet qui est là-bas, là. Hé, écoute, tu regardes aussi dans la poche de ma chemise, là, il y a l'argent. Voilà, je vais venir, ça. Voilà, merci. Voilà. Je t'ai dit, il faut arrêter les histoires. Tu as compris? Même si on t'insulte ici, on te fraque ou... Tu arrêtes. Tu as compris? Tu laisses tout à Dieu. On sait, on est venu, ce qu'on est venu chercher ici, là. On connaît. Eux, ceux qui sont venus chercher là, ils connaissent aussi. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Bon. Euh, tu sais, ce pain, là, c'est pour ma tante. Tu dois aller au vila tout à l'heure. Auprès de ta maman, elle est malade, n'est-ce pas? Bon. Monsieur, toi, même, tu as vu la lettre, là. Oui, chef. Ça nous fait peur. Il faut que tu parles. Elle a rejeté encore. Hein? Donc, il faut essayer de t'occuper. Bon, le pain, ça, il est là, rouge, là. Ça, tu donnes ça à ta maman, parce qu'elle a demandé. Voilà, peut-être ça peut s'ajouter aussi sur son médicament pour sa guérison. Non, 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 les malades, c'est pas né de moi. Ah, en tout cas. Bon, voici, ça reste ton transport. Hein? Euh, voilà. D'accord. Mais tu vas me déposer à la gagne. Il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut qu'on essaie de penser un peu aux problèmes des enfants. Parce qu'ils ne vont pas passer toute leur vie au village pour qu'on les inscrive ici, au moins à l'école. Il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à rester au village là-bas. Ils n'ont qu'à rester au village là-bas. Tu vois, les envoies ici avec l'éducation qu'on a dans cette cour-là. Hein? L'enfant là-bas va avoir un caractère de cour commune. Je veux qu'ils restent comme ça. C'est vrai, oui. C'est vrai. Celle qui m'a élevé, les enfants restent là-bas. Ma maman, elle n'est pas encore vieille. Elle va les élever là-bas. D'accord. Si tu es prête, tu m'appelles. Moi, je te dis, ah, je suis choisi, il reste ma chineuse. D'ailleurs, me donne ma chineuse ici. Laisse-moi aussi le temps de me rafraîchir. Laisse-moi aussi le temps de me rafraîchir. Laisse-moi aussi le temps de me rafraîchir. Tu n'es pas encore prête? Euh, je suis prête. Oui, je suis prête. Oui, je suis prête. Non, 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 je n'ai pas bu. La vérité, je n'ai même pas bu aujourd'hui. J'étais chez l'autre, mon ami là, là, à côté, ici. C'est là-bas que j'étais. Ego, mais toi, quand tu es ici, hein? J'ai fait quoi? Mais je t'avais une trouvée mon cadavre ici. Hum, pourquoi? Mais, la femme du propriétaire, là, avec la femme de Maïga Nassou, là, elles sont groupées sur moi, me frappées, frappées, frappées. Ils t'ont brappé encore? Maïga m'a mis, il m'a jeté patin, il s'est mêlée, il se bat frappées. Je savais, je savais, je savais, je savais. C'est pourquoi je ne voulais pas te laisser seul, là. Mais ceux-là, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Ceux qui cessent de la cour, là, en tout cas, ils vont avoir... Ils oublient que moi, on m'appelle Gou, le scorpion. Mais je viens leur enfoncer mon radar. Oui, ça, vous allez voir avec moi, ici. Mais, dis donc, ils t'ont frappé, hein? Ils m'ont frappé! Ils ne t'ont pas blessé? Non! Dieu merci! Je leur ai dit que toi, tu m'as venu les trouver ici! C'est vrai! Il faut les laisser! Je vais les corriger, il y en a un, ici! Et puis, la femme, là. Moi, je sais que c'est elle qui vient voler mes pailles quand je mets ça sur la corde. Oh, 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 oh! Voilà! Les livres, les cahiers, les chaussures, les pailles qui disparaissent dans cette maison, là. C'est eux! C'est eux! On n'a pas du nom de quelqu'un, hein? Mais c'est eux! Mais moi, je le sais. Tu n'y restes jamais à la maison. Moi, je sais. Mais, si tu veux pas l'eau, mais... C'est bon, c'est bon! Faut te taire! Faut te taire! On va déménager d'ici où? On va déménager d'ici! On va l'habiter aux autres! C'est aux autres, on va l'habiter! Mais si vous le trouvez là-bas, vous allez voir ce que je vais vous faire! Espèce de... Espèce de... Espèce de... Des ZIG! Ce sont des ZIG! Ce sont des ZIG! Espèce de ZIG! Voilà! Espèce de ZIG! Je pense que c'est fini! C'est bon! Comment? Quand mon mari n'est pas là, vous êtes venu... Va te reposer! Va te reposer! Va te reposer! Moi-même, je suis là, maintenant! Je suis là! Je suis là! On verra qui est-il ici! On va voir! On va voir, hein! On va voir! On va voir! Bonjour! Bonjour! Viens t'assois! Je peux pas, mansois! Aïe! Je veux mon argent! Ton argent? Je veux mon argent tout de suite! Je veux mon argent! Attends! Viens t'assois d'abord! Je ne peux pas, mansois! Je veux mon argent! Tu t'assois pas! Je m'assois pas! Je veux mon argent! Mais c'est pas comme ça que tu vas avoir ton argent! Je t'ai dit de m'attendre là-bas! Hier, tu m'as dit d'attendre! Tu n'es pas arrivé hier! Je veux mon argent! Mais attends que je vienne! Tu vas arriver quand? Mais... Mais il faut te calmer! J'ai 15 millions en retard! Moi, on crie pas sur moi! Je suis chez moi! Je veux mon argent! Je paye pas! Voilà! Je veux mon argent! Je paye pas! Je me fais quoi? Je paye pas! Je suis chez moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien! C'est mon ami! C'est mon ami! Ça, c'est notre code! Quand on se retrouve comme ça! C'est comme ça! Va te reposer! Je suis fatigué! On m'a tapé de partout! C'est vrai! C'est les voisins qui l'ont frappé comme ça! Ils sont pas sérieux! Va te reposer! Va te reposer! Ils sont pas sérieux! Attends! 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 Tu sais que ma femme est là! Va doucement! Je vais te remettre ton argent! Je t'ai dit que j'ai un chèque ici! Demain matin? Je vais te donner ton argent! C'est pas 30 000? C'est 30 000? Je vais mettre 10 000 francs dessus! 10 000 francs! Ça c'est pour toi! Cadeau! Non! 10 000 francs! Tu mets ma femme à l'hôpital! Elle est gravement malade! Eh! Yako! Yako! Yako là c'est pas écrit sur l'ordonnance! Oui mais quand même! Yako! Je veux mon argent! Je vais te donner! Mais! Va m'attendre! Bon! Et si je fais 15 000! Là! Des 30 000 francs là! Je mets 30 000 dessus! Ça fait 60 000 francs! Là! Voilà! 30 000 là! Ça c'est pour toi! C'est ton cadeau! C'est mon cadeau! C'est quand tes mains! Je viens te donner! C'est quoi même? Oh! C'est quel homme t'es dur comme ça? Comme Caillou là! Ah! Ah putain! 60 000! Tu crois que c'est comme ça on gagne ça? C'est 60 millions! Je vais te donner! Réalement ce zig là! J'ai ri! J'ai ri! J'ai ri! Il faut pas moi au moins quelque chose! Pour ce soir toi! Ah! Non non! J'ai dit! On va pas continuer comme ça! Je sais! Non non non! Mais je suis fatiguée de toujours t'entretenir! Et toi tu fais rien! Rien de rien! Tu t'es sortie! C'est Dieu! C'est Dieu qui fait tout ça! C'est Dieu! Non mais tu peux pas te débrouiller aussi! Tu t'as couvert! C'est un simple coup là! Juste que je suis fatiguée! Oh non non non! Oh non non! Non non! Tu sais! Je vais rendre visite à ma copine! Tu as compris? Je vais rendre visite à ma copine! Faut pas m'ammerder! Je dis! Faut pas m'ammerder! Faut pas m'ammerder! Eh! Donc! Le show de ce soir là c'est foutu quoi! Ah! Non! Non! Vous le scorpion! Bats toi! Bats toi! Faut trouver quelque chose! Ah! Ça aussi c'est d'attente! Ça pourrait me faire une bonne affaire! Hoppa! Bon! Tous les livres aussi! C'est de vieux, vieux façons! Un Dieu! Moi je suis... Un Dieu! Un Dieu imputé de moi! D'accord! Dieu fasse que je trouve quelque chose dans ce truc là! Eh! Elle a oublié son portefeuille! Eh! 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 Não, o show é garantido. Ela esqueceu. O show é garantido. O show é garantido. Não, não, o show é garantido. Eu esqueci. Você não viu isso? Eu estou aqui. Eu não vi isso. Não, eu não vi. Mas onde eu fiz isso? Não, eu não vi isso? Não, eu não vi isso. Não, não, não. Antes de sair, eu não vi isso. Eu não vi. Você não está aqui? Nós dois aqui. Não, não. Eu sou voleu. Não, eu não vi. Não, eu não vi. Não, não vi. Não, eu não vi. Não vi. Eu não vi tudo. Eu não vi. Eu não vi. Eu preciso ir para você. Eu preciso ir para você. Eu preciso ir para você. Eu não vi isso. Não, eu não vi. 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 Quem disse isso? Então você é um voleur? Quem disse isso? Quem disse isso? Tudo isso que se pegue aqui é você que se pegue. Mas Gow, você não tem pitião de mim? Você não tem pitião de mim? Eu faço tudo isso, eu te nourri, e que você continue de me voar? Isso é um peixe. Isso é um peixe que você está fazendo. Porquê você me faz isso? Porquê você me maltrê como isso? Não, Gow, você não é um peixe. Você é um assassino criminoso. Porquê você me faz sofrer assim? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você é uma boa filha. Você é uma boa filha. Você é uma boa filha. Quem? 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 Tudo é batido. Quem? Quem? Você é uma boa filha. Eu era muito bom. Bom sábado. É uma boa filha. O que é isso? O que é isso? É bom! Olha isso! Vosins! 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 Ok, tu lves ton verre, para a saúde de nosso retrouvaio. Você é seguro que tu lves ao sério? Não, você também. Quando eu vou beber, eu começo sempre com a supriria. Com a supriria, isso abre dentro. Ah, bom? Isso abre dentro, mas quando você prende a biais, isso se instale. Você faz uma base dentro. Não, mas eu te pregunto que é minha última que foi. A primeira, a última. Não, não, não. Eu vou entrar no final. Nós temos lá. Nós vamos desatir. Nós vamos desatir, voisins. Não, eu posso te olhar. Eu estou fazendo a desvação. Eu sei que você tem dinheiro. Eu sei. Eu sei que isso não é grande. Eu sou, eu estou aqui. Eu sou, eu sou, eu estou aqui. Eu convido com os amigos. Eu faço, eu pego. Não, não, eu sei. Ei, eu sou. Vamos, vamos desatir. Vocês não sabem? Eu sou eu, mas eu. Ele se chama Gouhou. Boa! Boa! J'arrive! Ele é jovial, este soir. Não sei se ele me atende. Voilà! É isso! Boa! Vamos boas! Vamos boas! Não! Isso é para fazer um subassement. Eu disse a minha filha. Obrigado! Vamos se ver em breve. Vosins! Quando ele tem, tem que beber! Eu vou pagar! Vamos! Vamos! Você vem de comer, não? Tem que arrosar! Não, não, não. Isso é para você. Você sabe que minha filha não gosta de álcool. Eu te disse isso. Não! Eu não apoiai. Eu não apoiai. Você sabe o que você vai fazer? Você vai acabar com a bebida. Você vai tomar cola. Você vai tomar cola. Você vai tomar cola. Isso vai acabar! Justamente, a cola é inexcitante. Mas você tem que tomar cola em Hollywood. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Você não é grave, não. Então, não. Não, é, tudo isso vai assim. Você já ouviu, bom. Você já ouviu de sucreirei, sabe? Não! Você não está, você não está. Não. Está, você não está. Mas, eu vim, eu vou piscar um pouco, eu vou vir. Você chama a fila para mandar e eu pagar. Eu pagas! Eu pagas! Você mandou a fila para mandar, eu vou piscar um pouco, eu vou vir para o suficiente. D'accord. Bato, não perds o tempo, eu vou partir de aí. O que é isso que faz mais uma hora de tempo? E essa é a faculdade, faz tempo, vamos lá. Qual a faculdade? Minha faculdade? Mas é o outro que me invitou. Eu vim de comer, eu chequei tudo o que eu fiz. É o outro que me invitou à table, é o que é a comandado tudo isso? Nós estava refusando aqui, porque ele não vende. Então, ele não vende. Ele não nos pague antes de partir. Mas se você conhece, bloque-a-t-il amanhã? Se não, eu não me vejo assim, porque eu sou vim de comer você. Não, não, eu vou ver meu patron. Então, eu vou ver seu patron. Você não pode aceitar isso? Não, não, não. Eu veni, é o que foi que me invitou. Ele me convidou? Hein? Fique-se com seu patron, por favor. Espero que nós podemos entender. Não, mas não é sério. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Me desculpe-se muito. Sim. Mas vamos dizer a verdade. Sim. M. Gong, quem vem aqui normalmente... Sim, sim, sim. Mas ele não pagou aqui. Então? Não... Eu te gosto, que minha santa vem me ver. Vocês irão pedir a banho mais... Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Se não pague, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu não soupe, não. Ah, as mulheres, não tem nada de você, como assim? As mulheres, realmente? O que é isso aqui? Por que você crie para me chamar? Por que você não pode se rincelar? Você sabe que faz muito calor? Sim, mas... Fiquei! 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 Você me deu de l'argent? Não. Então? Por causa de você... Tudo vermino. Verde de terra ou... Qua faça se lêve para me insulter. Por causa de você. Eu estou fazendo tudo para te cobrir. Mas, Gourou, você me faz honra. Tu me faz honra. Olha a última vez. O voisin, ele deu de l'argent à sua mãe. Você pode ver seus pais no village. Depois, você está aqui. Você me deu de 5 francs. Gourou, eu faço tudo isso. Porque eu te amo. Eu sei, eu sei. Mas tu penses mesmo para isso? Si, si, si. E o proprietã� disse que tu não fazes a sua mãe. Eu não sei mesmo para que você faça a sua mãe. Ou? O proprietã�, você faz ele de um atalendo. É um atalendo. É um atalendo. Não, você me faz honra. Abis, lá mesmo, há bilas. Só faz muito tempo com você? Ah, a durado, agora. O cliente disse que você estáundando? Você pode não se fazer de uma e de um dia. Para que eu pudesse te levar. Não, não. Se inscreva no meu casal. Para o seu irmão, eu conheço. Ele não está por que não. Quando ele me deu de uma com a sua mãe, Eu sei como eles trouvam isso, é um voleur É um voleur, é um voleur, é um alféteiro Os tempos são duros, mas eles chegam ao juntar os dois Eu sei, mas quando eles vão vir a enchaíner aqui para a mener Estes que eu conheço o comissário Sedeca? Eles vão vir a enchaíner devant você, é lá que você vai me dar a razão E depois, coisa mais grave Vem t'assear Falei, falei, falei Falei, falei Falei, falei, falei Falei, ir lá Isso aí não é Nirá, falei, falei Quê? Ele disse Isso não é que você disse? Sim Como você está pensando? Eu não sei Os pais estão lá fora Todo mundo está passando aqui Falei, o pôr Falei, foi Como está não vai? Você perguntou a perguntado por que ela foi a parte do meu local? Não, não Ah, bom? É porque ele não vai. Como ele não vai. Ele é obrigado a ir para vir fazer um cadeiro. Ah, ah, ah. Deu o glacê. Deu o glacê, deu o... Não, mas, eu vou passar as informações no quartier. Deu o glacê. Glaçamos. Ah, 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 ah. Mas, eu digo, como... Informação como essa, você me dá isso mais assim, como essa, eu me sudo com a próxima, eu me sudo com. A gente, eu me sudo, eu me sudo, eu me sudo com, E a escrota, eu me sudo com. O cére que eu zuco, Risina? Ah, 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 ah. E, Gio? Que você quer comer? Ah, e, ah, e, eu, 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 eu vou prazer, eu vou fazer um cidade que você não vai. Te vou, ok? Ok, não, perca, não, eu vou fazer um tipo de alquilho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah ah, 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 ah. Ah ah, ah, ah ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, você não está lá. De todas formas, você deve te ver. Não é grave. Bom. Senhor. 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 Tu sabes que eu não te vi? Por que você vai cagar a porta? A porta, a porta. O que você tem a porta? Me fie de você. Há muito tempo, você está contra mim aqui. Ah, bom? Você sabe de coisa? Veja o senhor, o que ele disse? Como? Me fie de você da polícia. Você não quer pagar? E você me disse que me fie de você da polícia? O que você quer dizer isso? Ei, então, isso é assim. Você faz quatro meses que você não pagou. Você sabe isso, pelo menos. Não é certo? Sim. Ah bom? E por que você feia? E por que você feia a porta? Olha meu cheveu. Eu estou em parte da retraite. E é com isso que eu estou comendo. Então... Você vê o dinheiro. Você vê o dinheiro? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho quatro meses, é verdade. Mas eu tenho problemas. Eu tenho um problema. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque você contraiu? você está em um pouco de água? Quem é isso? De l'eau glacée. Não, calme-toi, eu vou pagar. Mas, mas, não. Em uma semana, talvez eu vou te dar o dinheiro. Deve semanas. É verdade, eu vou pagar. É sério o que você está dizendo? Diz-me, é sério? Um pouco. Um pouco? Ah, não, eu não te acredito. Não, 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 tu diz um pouco. Eu vou pagar. Você vai pagar 4? Em 2 meses. Eu vou pagar 4 meses, eu vou pagar 1 mês de mais, 1 mês de mais. Eu vou pagar. Se você não pagar, você não vai dormir. Eu vou te dizer. going, não, seasuí. Olha, vas lá está bem. Tem que você vir pale. Ah pita. Ah 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 Veselique A ton absence Ton faux type Qui ne paye pas maison Go Michel Il est assis avec sa femme Comme d'habitude critiquée Tu sais ce qu'ils ont dit Le jeune Maïga sédatif Que son sexe ne bat plus Que ses morts Deixa-me te dizer que eles me chamaram de Dolo Glacé. Se você ouvir Dolo Glacé, em algum lugar, é ele. É verdade, você tem razão. Eles tiraram seu nome em todo lugar. Não é normal. Não, ele pode ter o nome de Maricard Cetate. Dolo Glacé? É ele que pede, meu irmão, todo o tempo. Ele vai me ouvir. Não, ele é mauva, ele é mauva, ele é mauva. Um criminoso. Mariga? Mariga? O que você quer? Não, eu vou te acordar. Ah, você vai me ouvir? Mas diga, eu vim ouvir algo na boca de minha mãe. O que eu fiz agora? Eles disseram que você é Dolo Glacé. Eu não entendi. Eu preciso me dizer algo. Nós dizemos que isso veio de Dolo Glacé. Você nunca ouviu Dolo Glacé? Dolo Glacé? Qual é isso ainda? Ah, bom? Então você não sabe? Dolo Glacé, Dolo Glacé, Dolo Glacé. Eu venho me dizer que você diz algo. Você diz algo? Você não sabe que você tem algo? Deu algo? Tanto coisa deve ser claro. Mais, para mim, você é muito bom. Você diz alguma coisa? que vêm me ouvir isso tudo a lheu? Ainda ele? Bom, é verdade ou não? Não, espera, eu vou te perguntar, é verdade ou não? É isso agora, eu vou te dizer, a primeira vez, ele me tratou de violão, ele e sua filha, eu te falei isso. A segunda vez, ele me fez parte de um maqui, tu entende? Ele consumou, com ele me convidou, eu te disse isso, ele me deixou lá, eu peguei essa deta-la. Essa vez-se, tu me excusas, ele disse que eu sou de l'eau glacée, eu vou te dizer de l'eau bouillie. Ok, mas eu vou te quitar primeiro, ele vai partir, ele vai partir, ele vai encontrar, ele vai encontrar. Eu disse, onde eu estou? É por que cada vez que eu vi, quando eu passe, todo mundo riu, todo mundo riu, agora eu não sei o significado de l'eau glacée, Obrigado, mas essa vez-se, eu vou agir, eu vou agir, eu vou agir, eu vou agir, eu sou de l'eau glacée. Ah, eu vou agir. Ah, a lua água. Ah! Obrigado. 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 Você está tentando de fazer amor com a fome de Gohou? Ei! 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 Você está pegando a fome! Amém? Você está pegando a fome! Não vende de moça! Tem a fome! Você está pegando a fome! Cres na fome! Ok! Já está pegando a fome! Já está pegando na fome! Estamos chegando! Você está pegando o seu cabelo! É isso, é isso. Já fiz, é terminado. Ele deve ser fechado. Olha a boca aqui. Ele vai te fazer na mão. Ele vai te matar hoje. Ele vai fazer. Olha como ele marcha. Ele vai glacer. Ele vai glacer. Olha a boca hoje. Ele vai fazer. Ele vai fazer melhor que você. Essa é a o que eu fiz. Ele vai glacer. Você me vai fazer. Ele vai lá. Seja a o que eu fiz. Vamos lá. Eu vou falar para cá. Você não disse que isso é o que é alto. Hoje é壽ado. Você s pergunta com eu. Ele não vai fazer piscas. Que? Você é muito legal. Ele não vai fazer piscas. Ele não tem nada de lixo! Ok, ok. É lá que se coisne. Não, ele está em forma. Ele está em forma. Ele está em forma. É bem feito para você. Você não pagou a casa, é bem feito para você. Música Amém. 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 Amém.